Eu sou o Inverno Olha aí galera da Pico do Inferno Estamos aqui observando agora O que é isso velho? O que é isso velho? Naruto tô irritando O que é isso? Inverno Puta merda Você não vai falar nada Renan? Calma aí Ju Cadê eu? Que fuleu? Desculpa pelo Lúcio Ai meu amigo de passagem Como defende isso Lúcio? Eu já ensinei Como? Fale o nome Aperta pra você não defender Mas não é só? É Ainda logo Pfff Que isso? O que é isso? Ah, que isso? Quem entendeu foi o Nathan, quem entendeu foi o Renan. Ai, tu! Ai, tu! Ótimo! Tchau, Renan.